Partiu para a correção da atividade de expressão numérica. Hoje eu vou contar com a ajuda do André, o André do sexto ar. E aí, André? Partiu corrigir a continha, essa é a expressão numérica. Como é que eu faço essa primeira conta? Vambora. Vambora. Primeira conta? Isso. Você tem que fazer tudo no parênteses. Você tem que tirar tudo que não está no parênteses. Então tá. Abaixar tudo que não está no parênteses. Então vamos abaixando aqui. Vamos lá. Vou baixar o 4. O 4, o 4, o mais, a chavinha, o 5, o mais, o colchete, o 2, o mais, o colchete, o 3 e o 2 e a chavinha. Isso. Vamos resolver dentro do parênteses. Quanto que dá essa conta? Sim. Então tá. Então eu vou te ajudar aqui. Vou baixar aqui o 4, que eu não vou usar. Vou baixar aqui o 5, o mais, o vezes, o 2 e a nossa chavezinha. E agora é com você. O que eu faço agora? O que eu faço agora? O que vai dar 7. Beleza. Então tá. Então eu tenho o 4, que eu não vou usar, o mais. E agora nós temos uma chavezinha. Quem que eu resolvo dentro dessa chave? A soma ou a multiplicação? Primeiro. A multiplicação. Então eu vou repetir o 5, o mais. E quanto que dá a conta dentro, nessa multiplicação? 7 vezes 2. 14. Show de bola. E aí eu vou repetir o 4, o mais. E agora sobrou a conta dentro da nossa chave. Quanto que daria essa conta dentro da chave? 7 mais 2. 7. 2 mais 7. 5 mais 14. 5 mais 14 dá 19. E fecha essa conta agora. Quanto que daria? 9. 4. 14 mais 19. 4 mais 19. 20. 20. 3. Se soma 20 mais 4 e tira 1. Vamos lá. A próxima. Vou te acelerar aqui. Vou repetir a multiplicação. Vou repetir o 10. Vou repetir o mais. Vou repetir o colchete. Vou repetir o 4. Vou repetir o sinal de mais. Vou fechar o colchete. Vou fazer o vezes 7. E vou repetir as chaves. E vou resolver a conta do parênteses. Resolva. 5. 5. Então, tá. Vamos repetir. Vamos repetir o 2. Vamos repetir as chaves. Vamos repetir o 10. Vamos repetir o mais. Vamos repetir o 7. Vezes 7 e as chaves. E agora, resolvendo a conta dentro do colchete. Quanto que daria? Oi? 4 mais 5. 9. 9. E aí, agora, nós temos 2 vezes e temos dentro das chaves 2 contas. Quem que eu resolvo primeiro? A multiplicação ou a soma? A multiplicação. Então, 10. Quanto que é 9 vezes 7? Eu vou pegar o 10. Isso mesmo. Fechou? Resolvendo a conta dentro do parênteses, dentro das chaves. Quanto que é 63 mais 10? 63. Isso. E agora, para fechar, com chave de ouro, já agradecendo o André, vocês estão lá. 73 vezes 2. 73 vezes 2. 2 vezes 3? 146. 146. Show de bola. Beleza. Valeu.